Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para bater um papinho com vocês e estou um pouco triste. Eu queria saber quando é que eu vou conseguir chegar aqui alegre, para falar com vocês sobre cultura, sobre assuntos que dizem respeito ao universo desse encanto, mas só venho aqui para trazer coisas feias, mas é necessário que vocês saibam, vocês precisam saber o que está acontecendo. Muita gente me passou mensagem, me fazendo perguntas sobre o que é salva, sobre essas festas, e eu resolvi então falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer a seguinte ressalva para vocês. Eu estou muito triste e preocupado com o caminho que a obra estava tomando, porque eu faço uma pergunta dentro do que eu leio no livro, nas obras-primas, nos orelhões, nos amarelos, nos fascículos, aí faço uma pergunta. Eu recebo milhares de curtidas, milhares de curtidas mesmo, mas uns dois ou três dão a resposta e ninguém responde mais. Será porque não sabe? Se não souber, responde, porque errando é que se aprende. As pessoas, quanto mais erram, mais sabem se tornam. Então, eu faço as perguntas para a gente trocar ideia, bater papo sobre a obra. E eu estou vendo que a obra está tomando um caminho muito ruim, muito ruim. Porque, no fundo, nós estamos nadando na contramão da cultura nacional. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei uma pequena frasezinha que eu encontrei num fascículo, num fascículo aí, num manuscrito. Uma frase que o racional até nos elogia. Ele nos elogia quando ele diz assim, as curvas do deserto não foram feitas para nós. Olha o que o racional falou. Isso está no manuscrito. As curvas do deserto não foram feitas para nós. Então, eu perguntei, o que quis dizer o racional superior nesta frase? O que ele quis dizer? Olha, essa frase aí teve aproximadamente umas duas mil e poucas curtidas. Mas teve umas três ou quatro respostas. Uma... Três respostas. E nenhuma delas, dentro do que eu acho e vejo, pelo que a obra me mostra, dentro do assunto. O racional, quando diz, as curvas do deserto não foram feitas para nós, ele está nos elogiando. Ele está nos elevando. Por quê? O que é o deserto? O que tem no deserto? Nada. Nem curva tem no deserto. Quer dizer, então, o nada, ele está dizendo o seguinte, o nada não é para vocês. Para vocês é o tudo. E vem nos dar o tudo. Então, nem isso, nem quando está sendo elogiado, o pessoal sabe responder ao racional superior. Eu só estou vendo repetição do que está escrito, repetição do que está escrito. Essa questão de falência moral, física e financeira. A maioria da população, a maioria da humanidade, acha que não sofre. E agora, como é que você vai impor um conhecimento para acabar com o sofrimento de alguém que acha que não sofre? E eu só vejo a gente falando. É para o sofrimento, sofre rico, sofre pobre. Isso é um ou outro. Quem não tem problema, acha que não sofre. Nós sabemos que quem está sofrendo não é a matéria, não é a personalidade, quem está sofrendo é a individualidade. Mas eles estão preocupados com a matéria, com a personalidade. Porque o próprio livro, as pessoas fazem a divulgação como se fosse uma divulgação para a personalidade da pessoa. A pessoa, eu tenho tudo, eu não tenho nada, tem saúde, tem dinheiro, tenho isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Ele não sofre. Aí vem, não, mas sofre o rico, sofre o pobre. Mas isso é no campo espiritual, minha gente. Isso é no campo espiritual. Então, resultado, nós estamos nadando contra a malé. E o número de leitores não alcança. A obra está estagnada, está andando para trás. Porque a obra é um conhecimento. Nós temos que transmiti-la como um conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é aquela necessidade que o ser humano tem, como ser vivo, de conhecer o mundo. E como é que surge esse conhecimento? Esse conhecimento, ele é como se fosse um ciclo. Isso vem através, inclusive, de vidas nossas anteriores. Que o homem nasce, convive, que no momento em que ele vive no mundo, ele faz parte dele. E se ele convive com outros seres vivos, portanto, eles compartilham esse mundo com os outros seres vivos. E essa convivência vira um ciclo. O homem aprendendo com o mundo e o mundo aprendendo com o homem. Isso não tem nada a ver com a pessoa sofrer, a pessoa ser rica, ser pobre. Não tem nada a ver. Porque isso aí está no campo material. Nós somos dois em um. Nós temos a matéria, que é a personalidade, e temos a individualidade. Que dentro da linguagem racional é o corpo de energia. Dentro dos católicos é a alma. Dentro de outras religiões é o espírito. Então nós temos a parte imaterial e temos a parte material. Mas só estão falando sobre parte material. Só isso que falam. Então quem tem, quem está bem materialmente, Bill Gates, materialmente ele está sofrendo? Não, ele não está. Porque só para a fundação dele ele deposita 100 milhões de dólares por ano. Esse cara tem problema material? Então ele não sofre materialmente. Ah, mas o rico também sofre. A individualidade nós não conhecemos. Porque tem gente que não sofre. Nem materialmente, nem individualmente. Nem a personalidade sofre, nem a individualidade. Então está acontecendo essa questão de não saber diferenciar o material do imaterial. A personalidade da individualidade. Meus amigos, o racional fala no livro, em todas as letras, em quase todos eles. Porque a cultura racional, a imunização racional vai por um fim em que? Ao pensamento, a imaginação, a ilusão e a fantasia. E no entanto, todo mundo está trabalhando e está divulgando em cima do pensamento, da ilusão, da fantasia. Por quê? Porque estão falando no futuro. O que é o futuro? Muitos vão dizer que o futuro é uma coisa concreta. Que ele existe independente da gente querendo ou não. É uma coisa concreta. Mas alguém já viu o futuro por aí? Alguém viu o futuro? Então, tudo que se faz pensando no futuro... Olha o verbo pensar presente. Tudo que se faz com o objetivo futuro é pensamento, imaginação, ilusão, sonho e fantasia. É isso. É assim que o homem trabalha no presente com o objetivo futuro. Ora, se nós estamos trabalhando com aquilo que a imunização racional vai nos retirar, que é o pensamento, a imaginação, a ilusão, as fantasias, não pode ser uma questão racional. Então, o estudo da cultura racional não pode ser a nível futuro. Ele tem que ser a nível passado. Nós temos que estudar a cultura racional olhando o passado. Por quê? Porque a cultura racional vai nos levar à origem. A origem está no passado. Então, nós temos que conhecer o que está atrás, o que nós passamos para poder chegar lá. Que se não, se ficar imaginando, criando ilusões para o futuro, ó, eu vou fazer isso, eu vou projetar isso, eu vou ser assim, eu vou estudar para ser isso, eu vou estudar para ser aquilo. Isso tudo faz parte da ilusão. Isso tudo faz parte do pensamento. Que não vai a lugar nenhum a nível racional. A nível racional, nós temos que olhar o passado. Não é só chegar, pegar o livro e ler, ah, eu pulo uma desobediência, eu desci de classe, perdi virtude, virei bicho racional, animal racional. Se fosse assim, era mole. Ah, eu já me conheço. Depois de 15 bilhões de anos, o racional esperou 15 bilhões de anos, que é o tempo que dura o universo, que o universo existe, para nos dizer isso, e aí já estamos salvos, já me conheço. Não, meu filho, tem muita coisa para se conhecer. Nós temos que conhecer essa interligação entre todos os seres vivos, porque agora mesmo saiu uma reportagem científica espetacular da National Geographic, falando sobre a semelhança do DNA do ser humano com o DNA das plantas, do vegetal. Olha aí a confirmação do que o racional diz, que o ser humano é um vegetal em forma de animal. Olha só, olha aí. É isso que nós temos que estudar, é isso que nós temos que transmitir para o povo. Não é ficar dizendo, ah, isso vai, a cultura racional vai te salvar, você vai perder, vai acabar essa falência física, moral e financeira. Isso tudo é projeto de futuro que vocês estão falando com relação à obra. Então nós temos que estudar a nível racional o passado, a nível material o futuro. Então eu não estou dizendo com isso que abandone a parte material, não, porque nós temos que cuidar dessa personalidade, que é a personalidade, que conduz a individualidade, e a individualidade precisa da personalidade para poder evoluir. Eu, inclusive, coloquei também, você quer ver outra coisa? Eu coloquei, ninguém me responde. Qual a grande diferença, em essência, não de origem, entre a cultura humana e a cultura racional? Só falaram que está escrito, repetindo coisas no livro. E eu faço essas coisas chamando a atenção. O grande erro humano é achar que o verbo racional, o verbo, quer dizer, a palavra racional, o verbo racional é idêntico ao verbo animal, e que ambos caminham numa mesma direção. Mas não é, era para responder mil e tantas curtições e ninguém responde. Medo de errar, não tenha medo de errar, porque o maior sábio é o que errou mais. Então eu fico colocando essas frases para que vocês prestem um pouco mais de atenção, que a cultura racional é o estudo do que está para trás. O estudo para frente é estudo de ilusão, é estudo sobre ilusões, sobre fantasia, sobre pensamento. Vou ter aqui, o racional combate a ilusão, e revela que o valor da vida está nas sementes. palavras dele, o valor da vida está nas sementes. E fala sobre se conhecer. Então, se o valor da vida está nas sementes, nós temos que conhecer a semente. Nós temos que ir lá atrás, estudar o que passou. Não venha com essa que, ah, eu já me conheço. Aquilo que eu falei na voz. Eu, 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 eu por uma desobediência, eu perdi virtude, já está imunizado. Então por que que ainda está aqui? Pelo amor de Deus. Como ser inteligente. Olha só, eu coloquei também essa. Se o futuro é uma ilusão, que é, ninguém vê o futuro, ninguém sabe. Mas não sei que tenha bola de cristal. E mesmo assim, essas bolas de cristal, às vezes, quero. Se o futuro é uma ilusão, se a salvação nos leva ao passado, porque a salvação vai nos levar à origem, a origem está no passado. Acho que estamos caminhando na contramão da sabedoria. quase duas mil condições, mas nenhum comentário. Por quê? É medo de errar? Não tenha medo de errar. Entendeu? Então, meus amigos, nós temos que modificar, repensar essa forma de divulgação da obra, essa mensagem que nós temos que levar da obra para o povo, porque está sendo levada uma mensagem religiosa, totalmente religiosa. Não tem ninguém, ninguém que não conheça o universo e desencanto, se você falar, vão dizer, ah, aquela seita, uns falam até, ah, a seita do Timaya, ah, aquela seita lá de Nova Iguaçu, é o que fala, seita, seita. E eles estão errados? Não. Primeiro que eles não conhecem. Agora, eles dão esse palpite, eles falam isso, porque é o que o próprio leitor está levando. Cultura nacional é uma fonte inesgotável de sabedoria. Ela se equipara a qualquer conhecimento humano e vai mais além. Entendeu? Você, na cultura nacional, você, com, 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 ela é tão surpreendente que ela faz com que a repetição e as diferenças se confundam, não se confundam. Ela faz a monotonia com a criatividade, não se confundir. Procure analisar isso. A questão é filosófica, mas não é a filosofia humana. É a filosofia racional. Porque toda cultura tem uma filosofia. Entendeu? E aí, o que que acontece? Aí aparecem os aproveitadores, que já tomem conhecimento, que já tem outras seitas criadas em cima do livro. Por quê? Porque o próprio leitor está dando margem a isso. E agora eu soube da última do João, o guru, o famoso guru. O guru soltou uma agora extraordinária. A última dele é a seguinte. E eu soube disso através de seguidores dele, que me mandou um audiozinho, que eu vou reproduzir para vocês. Quando ele fala o seguinte, que o guru é o único ser imunizado, é o aparelho racional, o único na Terra, e que vai chegar o momento que, quando complementar ele, ele aperta a mão e a mão dele some. Mas, com a vinda de novos aparelhos, os acontecimentos foram o que o João falou. É, você vai pegar na mão da pessoa e sua mão vai sumir. A pessoa vai sentir você apertando a mão dela, mas ela não vai ver sua mão. Para acontecer isso, o cara tem que ser um vidente racional, tem que ser nem o João. Tem que ser já um aparelho racional pronto. Isso é coisa de quê, cara? Isso é coisa de maluco. E as pessoas acreditam. As pessoas seguem. Por quê? Porque as pessoas estão pensando no futuro. Elas vão lá para a casa do João, assim como vão para aquela sarinha fajuta lá do retiro, para pedir coisas para o futuro. Tudo coisa material. Ninguém está preocupado na evolução espiritual, na evolução da sua individualidade. Que é o que o que interessa, é o que existe de concreto, de real, de valor. Não essa matéria. Essa matéria é que vai para o futuro. Só que a matéria é transitória. Ela tem um tempo de duração, ela vai acabar. Então ela acaba. No futuro, seja o futuro que você idealizou, não, ela vai acabar. Já a individualidade, não. Ela vai continuar. Até ela chegar ao estágio de imunizar. E pelo que eu estou vendo, não vai chegar tão cedo. Vamos ter extinções de civilizações, renascimento, trocando as individualidades, conseguindo outras personalidades, para pastar mais uma vez, mais alguns tempos por aqui, para poder evoluir. Porque nem na hora que o racional elogia e faz com que você saiba que você tem muito valor, tanto que ele diz, vocês, o nada não é para vocês. Olha, se o nada não é para mim, para mim é o quê? É o tudo. É o bom. Então, nem nesse momento vocês estão entendendo, vocês estão imaginando. Entendeu? Então, vamos repensar isso. E eu gostaria de que fizessem vídeos debatendo essas coisas com vocês. Mas, infelizmente, não tenho como fazer esse vídeo, porque o que está acontecendo por aí são pessoas vazias, que estão comigo na mão, falando um monte de bobagem, um monte de arneira. Tem um aí que que viu uma foto minha lá na varanda com o senhor Manuel de noite, eu tinha vindo da faculdade, estava eu, o professor Cleio, o professor Camanho, o professor Albino, conversando lá com o senhor Manuel, e eles estão com roupas claras, e eu apareci com roupa escura. Ora, o jornal em preto e branco, se eu estava com... Ah, inclusive, esse apedreuta que falou isso, saiba que eu estava até muito elegante, que eu, modéstia à parte, eu sempre fui um cara elegante, porque eu acho que o homem tem que ser elegante por dentro e por fora. Então, eu sempre gostei de me vestir bem. Eu estava com um conjunto, diz, olha, se eu estou com um conjunto, diz, numa foto preta e branca, no jornal, eu vou sair de roupa clara? É claro que não vou sair. E, além do mais, se eu tivesse de roupa preta, como esse apedreuta falou, esse idiota, o próprio senhor Manuel mandava sair dali. E eu estava lá na varanda, sentado com ele, porque uma vez eu cheguei em Belfort Roxo, Belfort Roxo, com uma camisa azul marinho. Cheguei com a camisa azul marinho, na mesma hora, ele mandou pegar uma camisa do Atilho e fez eu trocar. Quando eu entrei, ele falou, olha, que roupa é essa? Eu falei, não, camisa azul, é azul marinho senhor Manuel, sabe quem falou pra mim? É irmão gêmeo. Tira que é irmão gêmeo. Eu tirei e botei, quer dizer, eu ia estar lá de calça preta e camisa preta na frente de São Manuel, na varanda, e ele ia deixar. Quer dizer, vocês não sabem nem usar, o pensamento que dirá o raciocínio. Então essas coisas são coisas que só servem pra fazer os aproveitadores criarem seita como estão sendo criadas. Então você vê perguntas, modéstia à pasta inteligente, perguntas tiradas, não é nem da minha cabeça, tiradas das obras-primas, tiradas dos manuscritos, tiradas dos livros, que eu faço como se fosse uma forma de fazer a pessoa exercitar, refletir, responder. Você não vê, só vê essas bobagens aí. Esse cara, inclusive, pra você ver, esse elemento que reclamou, disse que eu estava desrespeitando, sei lá, porque eu nem quis saber. Essas coisas, essa ignorância, se eu esqueço lá. ele faz montagens, essas montagens que ele faz, é que ele deveria prestar atenção. Vocês vão ver agora as montagens que ele fez, uma de uma mulher sentada na mão de uma, na mão masculina. A mão tem cinco dedos. A mulher está sentada em cima desse dedo, esse dedo não aparece. O que que dá a entender? Com o livro, e com a foto do livro, o que que dá a entender? Porque tem o erotismo muito grande ali. A mulher sentada nesse dedo, os outros aparecem, isso aqui não aparece. Depois, vocês vão ver também uma outra montagem que ele fez, de uma mulher sexy, como se estivesse até se banhando. a capa do livro que tampa a NUTR dela. Isso aí é pior do que usar uma roupa escura. E tem uma terceira lá, se eu ver até, a terceira então, é até interessante. esse cara, esse cara, inclusive, eu tomei conhecimento de que ele é apaixonado pela consagrada. Ele é apaixonado por ela. Queria casar com ela e tudo, vive lá atrás dela, ele baba o ovo dela. E sabe o que que ele fala? Ele fala que ele é o guardião, é o guardião da cultura racional. Ele é o guardião da cultura racional. O que que esse elemento entende de cultura racional? O outro, como vocês estão vendo aí, a outra montagem dele é com símbolos, símbolos místicos, que é uma fada. Fada, gnomo, anão, saci-pererê, são símbolos místicos. Ele faz uma montagem aparecendo uma fadinha comigo. Quer dizer, ele não sabe nem o que que ele está falando. No entanto, está preocupado porque a minha roupa diz, no jornal, saiu escuro. Quer dizer, então, é essas cabeças que estão destruindo a cultura racional. Se eles tivessem um pingo de dignidade, eles paravam de falar de cultura racional. Fossem ler, vai estudar, vai aprender para depois falar. Agora, fica querendo criticar as pessoas e falando um monte de besteiras, uma atrás da outra. Quer dizer, então, você analisa esse áudio e analisa essas vantagens e vejam que a gente tem que haver uma forma de se transmitir a cultura racional como um conhecimento como ele é. tem que entender que as nossas mentes já estão condicionadas à nossa forma de aprendizado, à nossa cognição. Ela já está condicionada a ouvirmos do mundo exterior que é o estímulo e desenvolver e provocar uma reação. O homem é isso. Ele ouve, absorve do mundo, elabora e produz. Nesse momento que ele produz, é o pensamento que está trabalhando. Porque ele faz com que, por isso que houve a tecnologia, senão nós vivíamos na caverna até hoje. Então, houve o avanço material. Está na cara de todo mundo, mas a cultura veio nos mostrar que nós deixamos o espiritual lá atrás. Ninguém se preocupa com o espiritual. E a cultura veio dar o conhecimento mais perfeito e completo sobre a parte imaterial, o invisível, aquilo que a gente não vê, o que pertence à nossa individualidade, aquilo que não acaba, o que é eterno, que é como diz individualidade, vem de indivisível, indivíduo, único, indivisível. Não é dividido, não acaba, é eterno. Já a parte da personalidade ela é temporária, ela tem anos, ela tem tempo. acabou o tempo, ela acaba. A sua individualidade vai arrumar outra personalidade para poder continuar evoluindo. Ou evoluindo ou involuindo. Esses caras aí que fazem essas montagens, esses apaixonados pela consagrada que ficam falando essas bobagens aí, isso aí, eles vão para evolução mesmo, para aprender. Porque eu não estou aprendendo nem nem um beabá da cultura, porque os 21 volumes, os 21 volumes, eles foram editados em Belfor Roxo. O senhor Manel ditou do 1º ao 21, em 5 anos, em Belfor Roxo. lá acabou, a obra ficou pronta. Aí, quando ele vai para o retiro, descansa 2, 3 meses, depois começa a receber o povo de novo e construiu aquela cidade que é o retiro. Então, esse pessoal tem que procurar ver que essa linguagem simples do livro é em decorrência da nossa ignorância. Porque se não fôssemos tão ignorantes como ainda estamos sendo, nós teríamos já recebido as obras-primas. As obras-primas é uma das coisas mais espetaculares que já existiu aqui nesse plano. É que vocês ainda não perceberam. Mas, tudo que está nas obras-primas está no livro. Só que tem que refletir. Não é ficar repetindo o que está no livro. Vocês têm que mergulhar nas entrelivras, vocês têm que refletir, vocês têm que raciocinar em cima, forçar o raciocínio para ele evoluir. E não é olhando para frente. Quem olha para frente é o pensamento. O pensamento é que te dá ideias, para que você amanhã faça isso, monte um negócio, monte uma coisa ou outra, ou se forme, ou monte um escritório, ou vá trabalhar ali, ou vá fazer um tipo de concurso. É o pensamento que manipula a sua vida, ele molda a sua vida. E você vai cheio de ilusão. Ah, vou fazer um concurso para delegado federal, ou vou passar você delegado federal. Olha a ilusão. Aí não passa, fica desiludido. olha aí, ilusão, pensamento, fantasia, isso é coisa do pensamento. Já que você vai falar que está estudando a cultura nacional, e a cultura nacional vem te mostrar o caminho da origem, você tem que ir lá para trás, procurar saber por que você é um ser vivo, por que uma árvore é um ser vivo, por que um mineral é um ser vivo, com essa interligação existente, o que o mundo racional vem fazendo pelo ser humano há milênios, há milênios. Eu dei aqui já um exemplo sob até a forma que apresentam Jesus Cristo, apresentam Jesus Cristo como um homem alto louro de olhos azuis. Quando ele era de um local, de uma terra, onde não existia miscigenação, ele era mulato, de cabelo crecho e barba crecho. Por que é que ele estava, ele foi divulgado mundialmente como um homem louro de olhos azuis. Vocês têm que saber isso, porque tudo que está no passado, o nosso passado é a cultura racional. A imunização racional está no passado. Então nós vamos, vamos estudar isso, vamos tentar fazer com que a gente debata, porque nós aprendemos muito, a gente vive aprendendo e vivemos ensinando. Nós ensinamos e aprendemos, e aprendemos ensinando. E observar o seguinte, como o mundo existe, o nome do livro é Universo e Desencanto, minha gente, não é Terra e Desencanto. Nós estamos correndo perigos a todo instante de meteoros, de asteroides passando aqui próximo, nós estamos com um acaminho que se passar pelo quadrado que eles têm um nome, esse, esses, vocês passam, ele vai vir em direção à Terra. Se bater na Terra, acabou todo mundo. Então a gente vive nesse universo de perigo, de ser extinto a qualquer hora. aí vamos para outro planeta. Será que vai ser um planeta mais evoluído? Não. Tem que ser menos evoluído do que a Terra. E a Terra está subindo de categoria. Vocês têm que estudar o universo. Estudando o universo, vocês vão conhecer os seres vivos que estão no universo, a interligação. Vocês sabem que existem seres desde a primeira, da terceira eternidade, quando eles começaram a surgir, que estão vivos aí hoje, que você olha, vê e pensa que ele está parado. Mas não, ele é um ser vivo que se desloca a um milésimo de centímetro, de milímetro em cem anos. Aquilo ali é uma pedra. Não, não é não. É que ele é tão lerdo que você tem que ter raciocínio para perceber o movimento dele. Está aí, vivendo, convivendo com a gente. Por que que uma planta te dá saúde e a outra planta te mata? Pararam para poder equalizar isso. Por que que uma planta te sustenta, mantém a tua personalidade, a tua máquina e a outra destrói a sua máquina? É isso que é se conhecer. Não é saber, a desobediência eu desci, fui parar, não, 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 perdi virtudes. Hoje eu sei que eu era do mundo racional, então eu já me conheço. Quem é isso? Conhece nada. Então vamos estudar a cultura racional, como o racional nos dá. Vamos fazer valer o elogio que ele nos fez. quando ele diz que nós merecemos o tudo. Olha, Deus falando para você, você merece o tudo. Você quer maior elogio que isso, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos andar para frente aprendendo o que está atrás. Porque andar para frente com imaginação, imaginando isso, com ilusão disso, ilusão daquilo, é andar para trás. Entendeu? Então pode ser uma coisa paradoxal, mas não é. Então nesse círculo, esse círculo de ensino, aprende, aprende, ensina, somos sempre os influenciados e modificados pelo que aprendemos. Então vamos aprender a cultura racional. Espero na próxima vez alguém levantar um tema e vamos debater esse tema a nível cultural. Parar com essa coisa de exploração. A exploração eu vou falar daqui a pouco, porque é sobre esse negócio de salva. Eu vou explicar para vocês como é que surgiram essas salvas, essas festas, essas explorações e qual é a finalidade que dão. É esse dia. Entendeu? Então, meus amigos, vamos ver se da próxima vez a gente possa debater um pouco da biologia da cognição. Sabe o que é a biologia da cognição? É o aprendizado sobre a vida. E a biologia não é uma questão futura, não. Ela é passada. É a vida. Como surgiu? De onde veio? Como veio? Por que veio? Para que veio? Então é isso que nós temos que estudar para chegar aqui e dizer assim eu me conheço. Na hora que você disser eu me conheço você está com o raciocínio como o próprio seu Manoel dizia estudem para serem iguais a mim. Para olhar um caminhão e dizer falta tanto. 300 300 tijolos naquele caminhão só em olhar. O raciocínio já já contou. Você fazer salve para ele ele já saber onde você nasceu quem é você de onde você veio que está tudo aqui a planta está aqui. Ele já leu a tua planta. Isso é que é o imunizado. Isso é que é o racional. Mas para poder chegar a esse nível você tem que estudar. porque se você for no médico dizer doutor eu estou com isso aqui se ele não é médico ele vai te matar. Vai te dar um poupil pode matar. Que nem o guru lá está matando mandando gente comer feijão e casca de banana verde banana verde sei lá e morreu lá gente e no entanto o seguidor dele diz que ele está salvando gente. Então vamos aprender para saber quem somos nós qual é a nossa relação dentro desse campo chamado universo o porquê que nós estamos num planetinha chamado terra a terra é uma das maiores insignificâncias que existe dentro do universo e nós somos uma micro insignificância de cima da terra e ao mesmo tempo com o poder absoluto de destruir tudo. porque uma bomba atômica sai da cabeça de um homem de um só Oppenheim fez a bomba atômica pegou o que ele aprendeu de Einstein de outros físicos e criou a bomba atômica Estados Unidos jogou lá em Nagasaki em Hiroshima matou 4, 400 mil pessoas de uma vez só e morre gente até hoje então tu vê o poder que tem esse homem dentro desse micro universo então vamos aprender para saber se conhecer para poder debater e parar porque a cultura racional está sendo jogada no lixo com essas mensagens religiosas fanáticas místicas com essa exploração da fé e aí vai para onde vocês estão eu espero muito em breve vim conversar com vocês sobre cultura racional mas eu eu vou falar agora para vocês sobre o que o pessoal está me perguntando sobre as salvas sobre essas festas e sobre livros adulterados que estão sendo vendidos no próprio retiro eu vou contar isso tudo para vocês daqui a pouco eu vou contar eu vou contar eu vou contar eu vou contar A CIDADE NO BRASIL